Oi gente, bom dia! Tudo joia por aí? Como é que você tá? Aqui é segunda-feira, tem um aspirador hoje aqui me ajudando, é daquela geral aqui onde fica mais cabelo, poeira, ele tira bem, ajuda bastante nessa rotina. Hoje, olha o tanto de roupa que eu tenho ali pra dobrar. Ainda tô com gripe, as finas de semana fiquei bem com gripe, não consegui dobrar aquelas roupas, deixei ali, primeiro eu me cuidei melhor pra me cuidar melhor. Hoje é tarde, eu vou dobrar aquelas roupas ali e vou mostrar pra vocês. Hoje estou dando uma manutenção na casa, uma coisa mais básica, só pra tirar a poeira, mesmo passando no aspirador, né? Já foi pra lá ele. Não cai na escada, maravilhoso, ajuda bastante. Depois eu vou mostrar o reservatório dele que vai estar cheio, ó, lá vem. Cheio de cabelo, cheio de poeira. Espero que você me acompanhe hoje nessa rotina de casa, vou dar uma ajeitada boa na casa, não vou fazer muita força, vou passar o mop, o mop flat que ajuda a não molhar a mão, né? Então, hoje como eu não tô podendo ficar mexendo muito com água, então o mop flat ajuda bastante, você nem tem contato de torcer pano, né? Só passa, esfrega ali, ele ajuda bastante nesse dia, tá bom? Fica comigo durante esse dia, eu vou mostrando aqui pra vocês, vou gravar tudinho pra vocês no dia de hoje. Beijo! Tchau! Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto